Olá, hoje eu vou mostrar algo muito simples, é como você enviar um vídeo para o Google Drive. Digamos que você grava um vídeo, você quer enviar esse vídeo para um amigo, eu vou entrar aqui no meu Drive, para isso você vai estar logado na sua conta Google, certo? Aí você vem, aqui ó, onde aparece essa parte aqui de aplicativos do Google, aqui ó, esses quadrinhos que aparecem, esses quadriculados aqui, você clica e você vai ter a opção de Drive, clicando em Drive, vai abrir aqui, ó, é muito bacana que o Drive você pode compartilhar gratuito até 15 GB, né? Olha aqui, e você vai clicar em Novo, para que você possa enviar um novo arquivo, aqui você pode enviar fotos, você pode enviar textos, você pode enviar várias coisas, entre elas, vídeo. Eu vou aqui clicar em Novo, e aí você vai clicar em Upload de Arquivos. Vai abrir aqui a pastinha do seu computador, você vai procurar aonde está o vídeo que você deseja compartilhar, é esse aqui, eu vou clicar e vou clicar em Abrir. Veja aqui o que vai aparecer aqui abaixo, ó, fazendo upload de um item. Dependendo do tamanho do seu arquivo e da velocidade da sua internet, pode ser que demore um pouco, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo pequeno, de 20 segundos apenas, então ele vai carregar super rápido aqui, a minha internet é de 15 MB. Caso você se enganou, você pode cancelar também, antes de terminar aqui o envio, ó. Acabou de concluir, aparece aqui, ó, foi concluído, certo? Aí você pode já clicar aqui, você clicando, veja só, ele vai abrir, só que ainda, logo quando você acaba de enviar, vai aparecer aqui que está processando, então você não consegue visualizar ainda o vídeo, você tem que aguardar um pouquinho, tá? Aí você vai aguardar, eu vou aguardar, vou cortar o vídeo aqui, e assim que estiver processado, eu volto aqui para mostrar para você, tá bom? Prontinho, ele já carregou. Agora, já processou aqui, você vai encontrar dentro aqui de recentes, você pode também adicionar ele numa pasta, se você quiser. Eu vou aqui dar dois cliques, aqui já está o arquivo em vídeo, ó, dois cliques, e agora eu posso visualizar, tá vendo aqui, eu posso visualizar. Aqui eu tenho a opção de melhorar a qualidade, como ainda está processando, o vídeo aqui é em HD, é em Full HD, só que como ainda está em fase de processamento, a resolução ainda está baixa, ainda está em 480, tá certo? Aí você tem que esperar um pouco mais para que essa resolução chegue na resolução aí do vídeo que você postou. Aqui você pode visualizar, tem aqui o play do vídeo, aqui você tem a opção de abrir com, e aqui você tem a opção de mais, adicionar um comentário, aqui você tem nesses três pontinhos, você tem mais opções, você pode renomear, adicionar estrela, que é o favorito, né, você pode arrumar aqui da forma que você quiser, e você pode também clicar em fazer download do vídeo, olha só. Aí ele vai verificar a existência de vírus, é muito bacana, é tudo bastante seguro, né, ele primeiro aparece aqui que está verificando a existência de vírus, aí depois aqui você clica e escolhe a pasta que você deseja fazer o download, e por exemplo eu quero enviar esse vídeo para um amigo, certo? Aí você vai, você vai clicar nesses três pontinhos e vai em compartilhar, ó, compartilhar. Clicando em compartilhar, você pode aqui inserir o nome ou o endereço de e-mail, mas é muito mais fácil você pegar aqui, ó, receber link compartilhável. Clica, vai aparecer aqui o link, você vai clicar em copiar link, e à medida agora que você colar esse link, por exemplo, eu vou colar lá no WhatsApp do meu tio, ele vai ter acesso a esse vídeo, ele vai poder baixar esse vídeo. Se eu mandar lá no Facebook para um amigo, lá no bate-papo lá do Facebook, eu quero mandar lá para um amigo lá de canal, ele vai poder visualizar e vai poder baixar esse vídeo, entendeu? Então é bem bacana, todos que estiverem com esse link que você compartilhar, poderão visualizar e também fazer o download. E aqui você tem a opção, pessoas com link podem. Pessoas com link podem editar, pode comentar, pode visualizar, então você tem essas opções, tá certo? Deixa eu sair daqui, peraí, concluído, muito bem. E aqui também você tem, nesses três pontinhos, você tem a opção de mover para, você pode mover para uma pasta, mover para, aí você vai e escolhe aqui, meu drive, computadores, compartilhado com amigos, com estrelas, aí você clica aqui, meu drive, aí você pode clicar aqui, nova pasta, aí você faz uma pasta de vídeos, você pode fazer aqui, é bem bacana, e depois mover para, tá? Deixa eu sair daqui agora, voltar aqui, cliquei nessa seta. Espero então que esse vídeo tenha ajudado você, muito obrigado, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, nesse botão vermelho aí, gente, que ele aparece aí embaixo. É muito importante a sua inscrição, tá bom? Até o próximo.